É pessoal, novos, novos, tá montado, olha só Tudo no lugar, TVzão, olha só essa carcaça, no talento Você não tá ligado, o trabalho que deu essa montagem, hein? Domingão, das 7h às 6h da tarde, só parando pra almoçar Malemar pra tomar água, o negócio foi monstro Fiz um vídeo completo da montagem, do processo artesanal De desbastar bloco, usinagem, válvula, torno, fresa, marreta, serra, talhadeira, motosserra O negócio foi daquele jeito, hein pessoal? O motorzão tá montadinho, eu não funcionei ele ainda Como foi montado ontem, no domingo, tô deixando a cola secar Então, deixar ali um tempo sem funcionar, segurando as lindrigas pra cola poder secar bem E assim que o Paraná chegar aqui, hoje é segunda-feira, é tal na máquina Vamos funcionar, dinamômetro, e é isso aí Então nesse vídeo você vai conferir, já deixe seu comentário aí sobre a montagem Sobre algo que te chamou a atenção aqui na moto, na montagem da moto, na mecânica E é isso aí, ainda faltam vários detalhes na moto que vocês vão ver Então ó, se inscreva, comenta, curta e vamos lá pro videozão, né pessoal? Olha só pessoal, já iniciando o vídeo, né? É o seguinte, tá montada, tudo 100% dentro das condições que vocês vão ver no vídeo Pistão soldado, belinha ficou legalzinha ali, mas não é uma Brastemp E é o seguinte, pistãozinho, né? A folguinha é um pouquinho maior Cabeçotezinho, tá? Tá no jeito também Mas enfim, funcionou, acertou Vou tirar o motor do quadro de novo Pra poder fazer algumas correções, exemplo a mangueira do radiador Colocar o joguinho de disco de viagem original pra poder correr Então assim, isso aqui é só uma montagem pro acerto Na sequência a gente vai dar mais um talento ainda Não vamos desmontar o completo, mas vamos dar mais um trato ali Em alguns pontos que a gente acha importante E é isso aí pessoal, vamos lá pro vídeo? Vocês gostam de ver manutenção, né? De ver nós sofrer De ver sair faísca Então vamos lá pro vídeo, tamo junto Temos aqui a carcaça O Alisson tá grudado na carcaça aqui Tá fazendo, né? Tirando aqui os excessos pra Pro virabrequim não encostar nela, né? Rolamento, essas coisas Então ele já fez aqui uma primeira parte na lixadeira mesmo Agora colocou na fresa aqui, ó Pra poder tirar mais uma Dar mais uma lambida aqui em alguns pontos Aqui também é um ponto que a gente vai precisar tirar, né? Pra poder encaixar o cilindro Aqui, ó Ele já tirou ali, dá pra ver até a marca Fez o risco aqui agora pra poder fazer na fresa, né? Eu tô cortando a válvula aqui, ó Tô fazendo aqui a chaveta da válvula, olha só Isso aqui no caso ali é onde vai a trava, né? E já fiz as medições pras molas E agora eu vou finalizar ali a parte da válvula E agora eu vou finalizar ali a parte da válvula E aí E aí Tchau. 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 É isso aí pessoal, fazendo o acabamento na válvula. Tirei o grosso ali com... Pense disso que não é tão abrasivo, né? E a válvula tá finalizada. Agora é só... Só partindo o braço. Pessoal, olha só. Aqui é a embreagem da moto, ó. O preparador já... Levou uma carga de calor aqui, né? A embreagem também é outro ponto que é muito delicado. Essa embreagem aqui mesmo, foi... Eu acertei a moto e fui pro treino. E a embreagem já tava derretida. Eu vou colocar um jogo disco novo aqui agora. Pra poder passar no Dina e testar a moto. Na corrida vai ser outro disco. E tem um detalhe aqui sobre o bloco. Que o Alcon tinha me passado ali pela correria de segunda-feira. Mas quando ele foi soldar o bloco que foi feito, ó. Aqui já tava acabamento feito. Ó, acabamento aqui já foi feito. A maior parte da acabamento é manual, medindo mesmo, né? E aqui o externo que foi soldado de novo. A solda que tinha feito aqui no externo. Ela tava levanta, tava trincada de fora a fora, né? Já tava trincada de fora a fora. Mais o trinco daqui, mais o trinco daqui. Resumindo, essa parte aqui do motor ia subir inteira. Ia subir essa tampa inteira, né? E agora já foi feito todos os reparos ali. Foi fresado a carcaça por dentro e por fora. E o acabamento manual que é o mais trabalhoso, né? Onde a fresa pega, o cara fixa na ferramenta lá. Passa pro lado, pra em outro tá feito. Agora, o manual é que o bicho pega. É vim com a letifica por dentro, com a furadeira, com a lixadeira, né? E não usou com a lixadeira, né? Não usou com a lixadeira, né? Eu vou virar aqui o motor, atrapalhar aqui o serviço do nosso amigo. Mas enfim, ó. Aqui foi tudo artesanalmente que foi tirado, ó. Nós não colocamos na... Não foi colocado na fresa, né? Então, por dentro, por fora, entre os rolamentos que vocês não conseguem ver aqui, ó. Depois a gente mostra quando desmontar de novo. E aqui desse lado. Aqui a ferramenta pegou, então foi planeado. Beleza. Agora esse acabamento aqui foi feito manualmente, ó. Olha o acabamento ali que o menino fez, ó. Se empenhou aí no motor, hein? Foi aqui umas três horas de lixadeira, furadeira, foi mais, né? É, três horas agora. Sexta-feira você ficou aqui, Ricoubo. É, ficou uma hora e meia, duas horas aqui grudado, tirando do artesanal. Aí beleza, hoje mais umas três horas ali no artesanal também, agora passou. Então, só de artesanal aqui foi umas cinco horas de serviço. Pra poder chegar no ponto da pré-montagem, né? E aí teve mais detalhes. O câmbio... Vou conferir o câmbio ali. Tinha a engrenagem pulando pra fora, tinha a trava. Aquela trava ali que a gente tirou ali do câmbio. Olha aqui, ó. Ó. Essa aqui é a arruela do câmbio. Essa daqui é uma trava que tava pulando pra fora do câmbio. E realmente nessa última corrida, no treino, que eu fiz o vídeo... Eu não consegui acertar uma passada. As marchas não entravam, as marchas escapavam e por aí. Então, ainda bem que achamos ali um problema no câmbio, né? E é isso aí, pessoal. É aquela... Aquela correria, né? Aquela folga lateral que tinha aqui no virabrequim tá resolvida, ó. Zero folga. Virabrequim. Livre e leve, né? Do jeito que tem que ser. Let's make it trendy, we look sexy, uh. It's so icy, 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 icy. Aunt man, a combination. I see a combination, new with the great money, swag. I am so happy when I'm working. It makes it make it good. Life is good. I have forgotten this feeling. For a better life, for a better love. Now I only can't lose two倍. I don't give a fuck, cuz you give a fuck. The most women don't like the rape thing to fear. Don't give a fuck take care of the house. Other people inside my stomach a lot of me. Pessoal, mais um detalhe aqui É no virabrequim Esse virabrequim CRF Esse virabrequim era novo, não é mais A gente tem que soldar ali no pino Pra poder não torcer E aí na hora de tirar Isso é agressivo pro virabrequim E outro ponto é aqui Olha só É aqueles benditos contra o golpe que daram o motor Que tranca na placa de partida E já aconteceu duas vezes ali De virar o volante E aí o cônico do virabrequim já foi pra zero Resumindo, esse virabrequim que tá condenado O ideal aqui é quando for fazer Quando colocar a vinhela nova Que vai demorar duas semanas pra ficar pronto Já é colocar o virabrequim inteiro Zero Honda Essa é a meta ali, né E aí você tá ligado, que o negócio não é fácil, né O Megamot, olha pra gente aqui Dá uma força pra nós E estamos carentes aqui das peças indignais Estamos juntos Essa aqui é a braba, hein pessoal Nem tem mais aqui a base Mas essa aqui é a graxa com biscoito de molibdênio É um lubrificante Além de ser um palavrão É muito bom Admissão na... Retentor na admissão Escapo não tem retentor Até porque o que passar pelo escapamento Vai, né Se descer pelo guia Vai pro escapamento Não vai ter interferência na combustão, né Já é bom que lubrifica o guia O bendito guia Inclusive sobre esse guia, pessoal Fazendo uma análise aqui com... Com... Com o Alisson Nós tava até vendo a possibilidade Do guia ter trancado aqui, ó Por isso quebrou a válvula Da válvula ter trancado no guia, né Mas é uma possibilidade É só uma... Uma hipótese, né É só uma hipótese, né We look sexy Here we go Making really on Getting icy zone Flexing, mmm I've been surbing Mega trendy We look sexy, uh I'm zombie but awake Bambiが 내려 way Can't wait no time is game So I just put it on my way I'm zombie but awake Bambiが 내려 way Can't wait no time is game So I just put it on my way Pessoal, agora é a mamãe do suador, hein Torquímetro Nessa hora de subir um prisioneiro Só resta o cara Ir pra casa dormir Vamos lá, né Olha Três quilos já foi, hein Três e meio, ó Assim Coisa linda, né Coisa linda, né Opa, deu um estralinho aqui Opa, deu um estralinho aqui O que foi isso? Para comigo, meu filho Olha aí, ó 100% Três quilos e meio Tau no gato, né Daria pra colocar quatro aqui, mas A coragem só permite três e meio E você já deixa aí, né Vai dar tempo de ir A gente sabe, né, pessoal Que dor de cabeça dá com todo mundo Eu tô aqui nessa luta E eu imagino que deve ter mais um monte nessa luta Parceiro nosso que corre junto com a gente Então é o seguinte O que você acha? Nós vamos conseguir chegar lá? Não vamos conseguir chegar lá? É aquela pergunta que é difícil de responder, hein Pra mim e pra qualquer pessoa Que tá participando desse evento Que é só bola de fogo Que é só motorzão Desse naipe do meu Pra mais Então, pessoal O bagulho é louco E eu nunca pensei Ter esse tipo de problema Que eu tive Nesses dias, né E realmente É uma coisa que é nova Até pra mim ali Porque o motor Tem muita potência O negócio é muito bruto E tudo se desmancha É isso aí, né Então, mas vamos lá Vamos grudar E não poder amassar a bola É isso aí, pessoal Aqui é o último processo Agora é só colocar tanto de válvula Para o quadro, hein Vamos lá E aí E aí E aí But it back, pay back, click, 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 click. I'm walking like a zombie. I'm rocking like a zombie. I'm walking like a zombie. I'm living like a zombie. Parece que não é possível andar esse negócio, cara. Vou olhar para esse país, vou me perder no meio da pista, cara. Não vou saber engatar as marchas. Dá pra encolovar alguma coisa aqui I'm moving like a zombie